Então, vou passar aí para considerações finais para o Fernando Feijó. Então, tá. Vou tentar falar rapidamente, então, por passando por todos os questionamentos. Inicialmente, a questão do intervalo de 10 minutos que foi colocado, que é lei que está na NR17, que para cada hora é trabalhada, em pessoas que trabalham com ingresso de dados, trabalham no computador, é obrigatório ter pausa de 10 minutos a cada 50 trabalhados, sem fazer nada, nenhuma outra atividade. Agora, por que isso daí não é obrigatório, não está implementado no Judiciário Federal? É uma reflexão que todo mundo tem que fazer. O modelo gerencial, ele permite isso? A demanda que se tem de processos permite que se faça esse tipo de prevenção à saúde do trabalhador? Os próprios gestores, eles estão pressionados pelas metas. Os gestores, embora muitas vezes cumpram o papel de assediador, de fazer a cobrança das metas, dos prazos, eles também sofrem. As pessoas que estão na gestão, elas também sofrem. E elas têm que cumprir as metas. Essa impossibilidade de se implementar, embora seja absurda, ela está já embutida no próprio modelo de gestão. Sobre a questão da motivação do trabalho, do servidor público não ter direito ao aumento no final do ano, ao aumento anual, não ter esse direito garantido. Com essa reforma do Estado, realmente hoje em dia a gente se questiona se não é melhor às vezes até ser CLT do que servidor público pelo regime jurídico único. Em algumas situações, as pessoas têm feito essa reflexão hoje. Na medida que tu enxuga o Estado e tu tem que cumprir uma lei de responsabilidade fiscal, tu tem que cumprir as metas, tu tem um Estado que é endividado, que utiliza seus recursos para determinadas decisões políticas, de pagamento de juros, de priorização do capital financeiro. Dentro dessas possibilidades, realmente é complicado. No final do ano, vai se passar diversos anos e o aumento não vai estar garantido. Antigamente, quando o Estado ainda era executor das tarefas e não era o regulador do mercado, no modelo de Estado de bem-estar social, esses princípios de garantia dos direitos do servidor público estavam efetivados. Mas hoje em dia, após essas reformas, então a gente tem que ir na raiz do problema. Sobre a questão do assédio moral, que é importantíssimo, que é um tema central, nós iniciamos há pouco tempo o trabalho, eu, a Eduarda e a Larissa, da equipe de assessoria de saúde do sindicato, iniciamos um trabalho há pouco tempo, mas já atendemos diversos casos de servidores que sofreram assédio moral, que estavam em sofrimento psíquico, estamos buscando acolher todos esses servidores, são sempre casos que têm que ser tratados com delicadeza, têm que respeitar a saúde e as vontades do servidor, têm que deixar-lhe à vontade para lidar com o problema. A gente busca sempre procurar saídas coletivas, a solução para o assédio moral não é individual, ela nunca vai ser individual. A saída para o assédio moral, contra o assédio moral, é coletiva. Assim, se os casos devem ser tratados com sigilo, esse acompanhamento é feito também junto com o jurídico. Em algumas situações, inclusive, a publicização dos casos, ela até é levantada, só que a gente tem que preservar o direito, de resguardo do servidor, sem não se sentir a vontade em publicizar esses casos de assédio moral. Então, a gente trabalha, em primeiro lugar, para garantir o bem-estar dessa pessoa que está passando por uma situação difícil, de extrema vulnerabilidade, nesse momento. A questão dos suicídios no local de trabalho que aconteceram lá no TRT da Segunda Região, em São Paulo, foram três suicídios em um mês, um pouco mais de um mês, dois dentro do local de trabalho. Foi relatado por colegas lá de São Paulo, no seminário lá em Brasília, de saúde PJE, que houve uma resistência na medida que se solicitou a suspensão das atividades, encerramento das atividades no dia. Houve uma resistência a isso, enquanto a pessoa estava lá, atirada lá no chão, enfim, a própria vida como a única solução que ela achou possível para aquele sofrimento que ela tinha, e a administração respondeu dizendo que a justiça não pode parar, que não tinha que terminar as atividades. Com certeza, e a gente sabe que o pessoal lá de São Paulo se mobilizou para se mobilizou contra esse caso extremado que aconteceu lá. Foram dois casos. A questão do teletrabalho, acho que foi muito bem colocada pelo colega, eu acho que tem que se pensar com bastante cuidado a respeito, eu sou particularmente contrário a esse tipo de conduta, porque realmente é um mecanismo, claro, de desmobilização dos trabalhadores, se as pessoas, os coletivos já estão sendo rompidos com as pessoas trabalhando junto, no local de trabalho, imagina trabalhando em casa, quando a pessoa trabalha em casa, ela também é responsável pelo seu material, e a questão da barreira entre a vida pessoal e o trabalho deixa de existir. É muito complicado. Em curto prazo, parece ser uma boa alternativa, uma boa solução, parece ser atrativo, mas a longo prazo, os reflexos podem ser terríveis. Na questão que, colocada pela Mara, da política de saúde do sindicato, no período que a gente tem trabalhado em conjunto com essa gestão, a gente tem priorizado a questão da saúde como um tema central, nas lutas do sindicato. Isso vem sendo trazido com frequência, essa discussão está sempre presente em todos os... No acolhimento que está sendo feito para todos os servidores, o trabalho foi iniciado há cerca de dois meses, tem dois materiais que estão saindo agora da campanha de combate ao assédio moral e de redução da jornada de seis horas. A gente tem procurado dar todo o suporte, temos programado já diversas visitas aos locais de trabalho, a gente acredita que com a campanha massiva contra o assédio moral vão aparecer muitos outros dos novos casos. As pessoas, a direção do sindicato, as pessoas que têm se envolvido no trabalho do sindicato ao passar nos locais de trabalho têm trazido diversos casos, então, essa busca e essa luta pela saúde ela é uma busca ativa, não é uma coisa no papel. É um trabalho que é feito ativamente todos os dias. e isso tem que ser valorizado. Na questão colocada pela Mara dos dados trazidos, eu já tinha tido acesso, já tinha acompanhado um pouco à distância, mas as pesquisas anteriores que tinham sido realizadas pelo doutor Rogério, doutor Geraldo, juntamente com o professor Álvaro, é um trabalho que é referência mesmo no país e a nossa ideia é dar continuidade a esse trabalho. Inclusive, assim, eu me sinto à vontade assim, poderia ter colocado o nome dele e reconheço essa falha, mas me sinto à vontade por conhecer o professor Álvaro, por ter me reunido, tanto antes de iniciar os trabalhos de assessoria de saúde como depois, me reunir com ele mais de uma vez para conversar sobre a questão da saúde no Judiciário Federal, as formas que eles abordavam, então esse trabalho a gente faz em conjunto, ele trabalha em outros sindicatos também, eu tive a oportunidade de participar em duas oportunidades do Fórum de Saúde Trabalhador, do Fórum Sindical de Saúde Trabalhador, que tem diversos sindicatos presentes, as minhas colegas, a Eduarda, que é psicóloga, e a Larissa também participaram, concluindo, então, a gente tem desenvolvido bastante esse trabalho, eu acredito que a minha relação com o professor Álvaro, com o Rogério, é de bastante honestidade, intelectual, e a gente valoriza o trabalho do outro, e assim, esses dados, inclusive essa pesquisa que a gente está colocando em prática agora a partir do mês de novembro sobre o PJE, realização de grupos, intervenção nos locais de trabalho, todos os resultados dessa pesquisa e para o ano que vem também de uma pesquisa geral, eles vão ser dados públicos e a gente quer que as pessoas realmente utilizem, se valem desses dados para pautar suas lutas pela saúde, e a gente não acredita que isso aí seja propriedade de algum grupo específico, não, isso é propriedade de todos os servidores. Obrigado, Fernando. Antes de passar para o doutor Álvaro, eu só gostaria de fazer um registro dentro do tema saúde, que amanhã vai acontecer lá na Justiça Federal a campanha de doação de medula óssea organizada por este sindicato, com ampla participação da categoria, atividade essa que já aconteceu no TRT recentemente, com mais de 300 colegas se cadastrando, participando, o que mostra o quanto a nossa categoria, apesar de todo o sofrimento que tem no seu processo de degradação de saúde no trabalho, também é solidária e extremamente solidária. Eu vou passar, então, agora, para dar continuidade a essa atividade. Só rapidamente, na verdade, está planejando para o final chamar as atividades, mas, como já estamos chamando, é importante também colocar na quarta-feira, dia 12, nós temos uma atividade bastante importante também no sindicato, mas cultural, uma homenagem à expressão da cultura negra, mês de novembro, que é o mês da consciência negra, nós temos o dia 20, que é um dia que, para nós, é muito importante trabalhar a questão da diversidade racial, étnica no país, que ainda é um grande tabu, um grande problema. Então, todos convidados aí, às 20 horas, no nosso sindicato, vai ter uma atividade muito importante aí culturalmente e também, no próximo dia 15, nós vamos ter, no sábado que vem, nós temos um debate importante do grupo de trabalho estadual sobre plano de carreira do nosso sindicato, para tratar, em especial, além de outras propostas, em especial, questões atinentes à valorização dos técnicos, que é um tema que tem emergido na categoria, na base da categoria, então, é importante fazer esse debate no seio da categoria para que haja um posicionamento. Então, sem mais delongas, passar o doutor Alvaro. Tentar responder rapidamente algumas questões que foram colocadas aqui. Primeiro, dizer que vocês têm sorte, nesse processo de democracia sindical, eu assisti na Espanha um encontro anarco-sindicalista, assim, eu achei um movimento muito interessante, anarco-sindicalista, onde não tinha essa coisa, esse sorteio, todas as pessoas tinham que falar tudo até o fim, as reuniões levavam dez horas, pessoal, então, vocês têm sorte aqui que é sorteado. Só que, foi o homem que sorteou, né, Mara? Então, o cara, vocês têm que botar uma mulher para sortear outra vez, assim, porque o cara acabou sorteando só o homem. Acho que isso foi, acho que foi intencional aquele sorteio ali. Então, assim, em relação à questão dos oficiais de justiça, a gente fez um trabalho há um tempo atrás, que está, acho que está no site do sindicato até hoje, uma cartilha que foi feita, se transformou num artigo, um artigo científico, e saiu um periódico, né, se por acaso ele não estiver disponível, é só me escrever, que eu mando, assim, a gente fez, foi um estudo muito interessante na central de mandatos aqui de Porto Alegre, foi um estudo, do ponto de vista metodológico, um estudo exemplar, foi um estudo curto, mas que me trouxe uma série de conhecimentos e uma visão bem diferente do que eu imaginava da realidade. É uma questão que está bem discutida nesse artigo, eu acho que vale a pena. Em relação ao comentário do companheiro que falou, que trabalhava no Banrisul e falou de 50 por 10, eu acompanhei isso, o nosso ambulatório lá, ele abriu em 11 de julho de 88, por demanda principalmente da categoria dos trabalhadores de processamento de dados, que são, eram os sindicatos de processamento de dados quem criou o nome Lesões por Esforço Repetitivo, traduzindo um termo que os australianos usavam na época, então assim, em 1992, a gente não tinha mais nenhum caso novo de lesão osteomuscular, de lesão para os respostos repetitivos na categoria dos trabalhadores de processamento de dados. A gente só tinha os casos antigos planificados, entende? Simplesmente, não foi só isso, evidentemente, mas o 50 por 10 foi fundamental para simplesmente acabar com as lesões. É claro que o mundo do trabalho não é mais o mundo dos anos 80, tem muita outra coisa em cima, mas a pausa, ela é, ela precisa ser discutida, ela precisa ser falada, assim, eu acho que uma coisa que é importante, assim, é as pessoas se darem conta de que, primeiro, todas essas propostas que estão sendo implementadas, elas não vêm de marketing, não são ETs, elas não são produtos da natureza, então assim, elas são produtos de políticas, então, essas políticas podem ser enfrentadas, e essas políticas, elas só vão ser barradas pelo movimento dos próprios trabalhadores, não vem nada de cima, não tem pai dos trabalhadores, não tem mãe dos trabalhadores, não tem nada, assim, se os próprios trabalhadores não conseguirem colocar barreiras, o processo vai avançar mesmo, né? O suicídio no local de trabalho é suficiente para indicar que naquele espaço, o suicídio realizado no local de trabalho, o suicídio é uma coisa interessada, a pessoa, em princípio, não se mata no local de trabalho, um suicídio é aquilo que a Mara falou, é a ponta do iceberg, tem algum desarranjo naquele espaço, naquele processo de trabalho, naquela organização de trabalho, um suicídio é suficiente para se fazer uma investigação, não precisa ter uma estatística, não precisa ter 10 pessoas suicidadas no espaço de trabalho para se tentar investigar o que está acontecendo naquele espaço, cada suicídio desse deveria desencadear um processo de investigação, um processo de pesquisa para entender o que está acontecendo ali, pode ser que seja uma causa pessoal, acho que a gente não deve excluir causas pessoais, pode ser realmente que a pessoa tenha um transtorno, tenha uma história toda, mas assim, o que está faltando nessa discussão de saúde mental é a gente introduzir a questão do trabalho nessa questão, o mais simples é jogar a culpa em cima da vítima, se fez isso com os acidentes de trabalho durante anos, durante a Fundacento criou aquele maldito conceito do ato inseguro e até hoje a medicina do trabalho ainda se utiliza desse conceito, entende? Então, em relação à saúde mental o que está fazendo falta hoje é colocar o trabalho como um fator importante, sem esquecer os outros. Eu acho que essa questão é fundamental de se dizer. A outra questão em relação à formação, eu acredito principalmente em uma categoria como a do judiciário onde a questão salarial ela pesa, mas ela não pesa tanto quanto nas outras categorias que a questão da formação é fundamental. Essa discussão sobre processo, trabalho, sobre transformação do mundo do trabalho, transformação desses novos modelos de gestão, elas exigem formação, elas exigem que as pessoas tenham, consigam entender o que está se passando. A categoria como um todo tem que pensar em alguma forma. A gente não está no século XIX, ainda mais nesse tipo de categoria que trabalha com informática, que trabalha com tecnologia de ponta, etc. O outro item que eu marquei para comentar aqui é que o assédio moral ele depende de uma questão fundamental, que é o isolamento. A pessoa tem que ficar isolada. O assédio moral na verdade é uma coisa vagabunda, é uma coisa muito banal, é simplesmente, sabe, é um processo de agressão que acontece, mas por que aquele indivíduo fique isolado? Se houver o mínimo de solidariedade em volta, entende, assim, se alguém começar a agredir a pessoa e tiver alguém do lado que diga assim, mas para de encher o saco do cara, sabe, assim, pra prazer desse tipo, assim, altamente técnicas e científicas, para de encher o saco do cara, o negócio acaba, pessoal. Essa que é a questão, entende, assim, o enfrentamento, claro, tem que ser feito enfrentamentos jurídicos, todas essas coisas têm que ser feitas, mas eu acho que o enfrentamento que precisa ser feito, é reconstituição de coletivos, reconstituição de solidariedade no trabalho. A solidariedade no trabalho não dá espaço para o assédio moral, essa que é a questão. O movimento sindical, ele perdeu muito a força, vocês estão discutindo aí se continua na CUT ou não continua na CUT, quer dizer, as centrais sindicais, elas perderam muito legitimidade e os trabalhadores estão muito avulsos, as pessoas estão muito sozinhas, as pessoas estão muito solitárias. O que se fala hoje é que se vive uma época de patologias da solidão, de doenças da solidão, as pessoas estão sozinhas nos espaços de trabalho. Então, quando a pessoa está sozinha, a possibilidade do assédio moral, da violência psicológica no trabalho está colocada, está colocada, porque tem meta para cumprir, tem até um sociopata lá de vez em quando, mas os sociopatas são muito raros, pessoal. A grande maioria das pessoas que fazem assédio moral não são sociopatas, são pessoas que nem nós, entende? Então, o grande instrumento de proteção, de enfrentamento do assédio moral é a reconstrução da solidariedade, isso que é importante. Agradecer, então, o convite para esse domingo de manhã me fazer acordar cedo e tal, para vir aqui e tal, mas foi interessante, porque eu acho que isso me nutre, me traz a realidade, assim, e eu estou disponível para outros trabalhos no futuro. Obrigado, Álvaro. Então, pessoal, chegou o momento agora da gente apreciar as propostas que foram apresentadas durante as intervenções e as explanações dos painelistas. Então, temos algumas propostas aqui, a ideia é, tem algumas até que são convergentes, né? Então, a ideia é ler aquelas, né? Enfim, claro, sempre registrando aqueles que estão propondo, mas fazer a leitura das propostas e eu vou propor a seguinte sistemática. Na leitura das propostas, se houver alguma divergência, essa divergência, ela fica registrada, né? O colega pode levantar a mão, apresentar, enfim, ou destaque ou contrariedade. não havendo destaque nem contrariedade, nós podemos considerar a proposta já aprovada pelo plenário, tá? Havendo contrariedade ou destaque, o colega que apresentar vai ter três minutos para apresentar sua contrariedade ou seu destaque e, no caso do destaque, né? Havendo necessidade, mas na contrariedade, com certeza, garantir, uma defesa da proposta de também três minutos, tá? Garantindo aí a única hipótese de haver mais do que uma defesa, tá? Somente se o plenário manifestar que não está ainda esclarecido e, submetendo isso ao plenário, que majoritariamente se levante o crachá solicitando mais uma defesa para cada lado. Pode ser assim? Então, tá. Tem aqui uma série de propostas apresentadas pelo coletivo Viva Voz, tem alguns considerandos no início que eu vou pular, tá, pessoal? Vou direto para as propostas. Então, vamos lá. Que o direito à saúde e à qualidade de vida nos ambientes de trabalho do Judiciário Federal seja garantido de forma efetiva pelos órgãos. Para tanto, deve ser tema relevante nos planejamentos estratégicos dos órgãos com efetiva participação dos servidores na sua construção e nas comissões que interferem ou tenham relevância na organização do trabalho, na ambiência e nas estruturas de carreira. Essa é a primeira proposta. Tá? Algum destaque? Não? Aprovado. Segundo, a aplicação da NR17, pausas, né? Tá, então tá. No que tange ao estabelecimento de parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho e as condições psicofisiológicas do servidor. A minha pergunta foi justamente para saber se era específico, né? Tá, ok. Certo. Alguma contrariedade? Saca? Aprovado. Diminuição da intensificação do trabalho por meio da diminuição da carga e da jornada de trabalho e da instituição de pausas no trabalho como estabelecido na NR17. Aí, aqui, tem um considerando sobre a resolução 1,2,2 de 2011 do TRF4, que estabeleceu a possibilidade de pausa de forma institucional, mas aqui também se coloca, né, a falta de efetividade no cumprimento dessa resolução. Tá? É, não adianta só ter no papel. Pergunto se há destaque ou contrariedade? Não? Não? Aí, tem que apresentar a proposta para a mesa poder apreciar. Do contrário, não tem como... Tá? Tá certo. Então, pergunto, nenhuma contrariedade ou destaque? Sim. Sim. São várias as propostas para a efetividade, né, das pausas na jornada de trabalho. Isso deve... A gente vai ter que, de alguma forma, amadurecer esse debate, mas então fica aprovada a proposta, tá, pessoal? Quarta, que o modelo de avaliação dos servidores seja revisto buscando modelos mais democráticos e que levem em consideração as condições e as relações de trabalho, desempenho da chefia, quadro de servidores, e participação da sociedade na avaliação do órgão. Que antes de se estabelecer qualquer política de avaliação, se estabeleça a política de capacitação e treinamento dos servidores e para aqueles que exerçam cargo de chefia. Algum destaque ou contrariedade? Consideramos aprovado. 5º, dimensionamento 5º, dimensionamento do quadro. Para promover saúde, é necessária a revisão da política do CNJ de redução do quadro dos servidores no Judiciário Federal. A sociedade precisa estar atenta, pois essa diminuição terá relação direta com a queda da qualidade dos serviços. Destaque ou contrariedade? Aprovado. F, política de educação continuada. Reivindicamos uma política efetiva de capacitação e programa específico de capacitação que prepare os servidores para a implementação do PJE onde ainda não foi implementado e que garanta capacitação para onde o PJE já é realidade. Destaque ou contrariedade? Aprovado. que as transformações nas atribuições e nas extinções de setores decorrentes da implementação do PJE sejam precedidas de reuniões com todos os envolvidos no processo onde as informações sejam prestadas de forma transparente e que seja disponibilizado acompanhamento psicológico aos servidores que desejarem. Destaque ou contrariedade? Aprovado. H, que os órgãos garantam o mobiliário adequado, mesas, cadeiras, apoios para pés, monitores e sistemas mais amigáveis para o PJE. Destaque ou contrariedade? Então, esclarecimento. Eu vou solicitar a Mara, então, que apresente em três minutos rapidamente aqui o esclarecimento para que o plenário todo e que os colegas que também assistem pela transmissão possam ter acesso ao esclarecimento. Claro que é linguagem técnica, né? A Mayara acho que é mais adequada para explicar do que. Mas o que é o espírito dessa discussão com o PJE? O PJE é uma ferramenta de intensificação. Na verdade, a tecnologia poderia ser usada inclusive para melhorar o nosso trabalho. Nós não somos contra a introdução de ferramentas tecnológicas, mas sim com o método que é e o próprio programa. O PJE, que está muito agora na Justiça do Trabalho, mas o plano do CNJ é expandir para as outras justiças, é inferior, inclusive, ao próprio da Justiça Federal e de outros sistemas que tem aí, que já tem uma evolução, né? E aí que essa coisa é mais amigável. Por quê? Porque tu consegue ter mais controle do trabalho. O PJE, ele está, assim, fazendo caixinhas onde tu não tem para onde se mover. Toda essa questão que o Álvaro estava colocando aqui, o Fernando, é no sentido disso. Quanto menos controle tu tem sobre o fazer, o teu fazer, pior para a saúde mental, pior para a saúde física. Então, quando um sistema é implementado e não dá essa liberdade para o trabalhador, essa mínima liberdade de controle, de usar a sua criatividade, de ter o seu próprio a forma de trabalhar, isso é muito ruim para a saúde. Isso está ligado a todo esse adoecimento que a gente está vendo aqui. Então, é nesse sentido. E a gente tem brigado, agora, enquanto o Poder Judiciário a gente vai fazer isso, a gente vai brigar para que haja uma revisão do modelo de implementação do PJE. Essa é a ideia da questão do amigável. Gente, é só para esclarecer, assim, também, que eu sou da área de TI do TRT, né? E muitas pessoas nas bases, isso acontece no TRF, acontece no TRE também, acredita que o pessoal da TI está tendo influência sobre o desenvolvimento das interfaces, por exemplo, do processo eletrônico. Isso na verdade. E, na verdade, são empresas terceirizadas que estão sendo contratadas. Então, existem grupos de trabalhos que são deslocados de vários tribunais. E aí, tu chega lá para tentar fazer e os caras dizem, não, mas isso vai ficar para uma outra etapa, isso vai ficar para uma outra etapa. Então, acontece algo do tipo assim, tu vai cadastrar o processo numa vara e a vara entrou no PJE nesse momento, ela não está em ordem alfabética, ela não está no final da lista, ela não está no meio da lista, tu tem que percorrer a lista inteira para ver onde é que está a vara para clicar sobre ela e aí fazer a entrada do sistema. Então, tem uma série de problemas técnicos dentro da interface que, por mais que a gente que é da TI tente influenciar no processo, não consegue, porque o projeto é um projeto imenso, é um projeto centralizado em Brasília e ainda com empresas de fora do judiciário fazendo desenvolvimento. Portanto, a gente diz o que precisa em todos os órgãos de todo o judiciário e eles implementam do jeito que eles acham para implementar, não importa se isso tecnicamente está correto ou não está correto. Então, isso ajuda, inclusive, no processo de discussão da gente com o CNJ lá, no sentido de que a expertise do pessoal das TIs dos regionais possa ser utilizado no desenvolvimento do sistema, que hoje não acontece. Obrigado, então, a Mária Nayara. Esclarecido o plenário? Algum destaque ou contrariedade? Aprovado. Letra I. Está acabando, tá? Os do Viva Voz estão acabando. Que os órgãos garantam salas de descompressão, ginástica laboral, yoga, shiatsu, o que pode ser financiado com a economia de materiais de expediente a partir da implementação do PJE. Destaque ou contrariedade? Destaque, então, do Miguel. Miguel, por favor, tá? é que tem colegas que estão assistindo a transmissão ao vivo pelo site, o importante que se fale é o microfone. Vou dar, então, três minutos. Um minuto, então, vou marcar um minuto. que se acrescente uma política, como eles estão hoje, o Poder Judiciário está destruindo nossos olhos, que nos ajude a nos tratar a questão dos olhos e nos forneça subsídios públicos para os equipamentos para utilizar. é caro o óculos hoje em dia. Como estamos ganhando mal, a gente está vendo mal, é caríssimo uma lente. Então, que tenha uma política pública e que nos forneça, estão destruindo a nossa visão, ficaremos cegos daqui a um tempo. Pergunto se tem acordo com a inclusão da preocupação com a saúde oftalmológica dos servidores na proposta. Não, aí é com o proponente, tá, gente? Tchau, tchau. Tá, sim. Então, na verdade, pessoal, 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 tá, vou pedir atenção aqui à mesa, então, para a gente poder conduzir a questão. Foi apresentado, então, pelo Miguel Destaque, em relação, me pareceu de uma forma mais genérica com a preocupação da saúde oftalmológica dos servidores. Podemos colocar, então, incluindo a proposta, deixa eu ver aqui uma forma de redigir isso. pessoal, só um pouquinho, vou pedir silêncio, tem a colega se dirigindo à mesa aqui rapidamente. E aí, vamos ver aqui uma forma mais ampla. Mas, enfim, fica aprovado, a gente vê a redação depois até com os proponentes da resolução, mas fica, então, com esse destaque aprovado. Pode ser? Então, tá. Letra J, que as administrações e os tribunais assumam o firme compromisso de combate ao assédio moral no trabalho. Essa proposta, ela é convergente com outras, tá? Eu vou, eu vou, então, passar para a leitura de outras propostas que se coadunam para que a gente veja aí uma redação de acordo. Tenho a proposta do coletivo Luta Sintrajufe, exigir dos tribunais a criação de espaços paritários para a denúncia dos casos de assédio moral e punição aos assediadores. Denúncia também, claro, combate. Tá? Vamos ver, me parece que tinha mais uma proposta aqui, só um pouquinho. Não, na verdade, são essas duas propostas. Na verdade, elas são complementares, pergunto ao plenário se é possível aprovar a ambas em conjunto, né? Porque se complementam. Destaque ou contrariedade? Aprovadas ambas as propostas. Letra K. A reformulação da política de provimento das CJs e das FCs, tanto em relação à atual estrutura e contingente, quanto à formulação de critérios objetivos de acesso e dispensa ao seu exercício. Algum destaque ou contrariedade? Aprovado. L. Penúltima. Campanha. Penúltima dessa folha, tá, gente? Tem mais. Campanha contra o assédio moral, as metas abusivas e em defesa das pausas no trabalho e redução da jornada e que essas campanhas sejam incorporadas nos espaços de luta da categoria. Nós temos também na verdade aqui temos algumas propostas que ou tangenciam ou se alinham com essa, tá? Tem aqui proposta do coletivo Luta Sintra Junta, exigência da regulamentação de jornada de seis horas com pausas também, né? Que acredito também estar incluído já em propostas que já foram aprovadas e também consideramos aprovada. Tem uma proposta aqui, só deixa eu me achar que são várias. Tem uma do Miller também, né? Também em relação às seis horas e às pausas na jornada também consideramos aprovada. Vou ler depois a proposta, tá, gente? Então, campanha contra o assédio moral tá, tem uma da Caroline de Pelotas que é também, é campanha, né? Intensificar a distribuição de materiais concentuais não só sobre assédio moral mas sobre ambiente de trabalho saudável relacionado à construção coletiva e autônoma desse ambiente. Lembrando aos colegas que o sindicato e a própria administração têm serviços especializados de psicologia para acompanhamento desse processo. Isso fomenta a reunião de forças ao compartilhamento de ideias e a discussão de conceitos e preconceitos velados. Na verdade, então, as propostas, elas todas se alinham também com uma proposta que até o próprio Fernando aqui na explanação dele já anunciou. O sindicato pretende, no ano que vem, fazer campanhas tanto pela regulamentação das seis horas com as pausas quanto de combate e prevenção ao assédio moral. Campanhas amplas que o sindicato pretende fazer. Tem destaque? Tá, mas apresenta no microfone que o colega que está assistindo de casa não pode ver. Extremamente louvável a proposta da direção? Ah, não sabia de quem era. Bom, é extremamente louvável. Porém, de alguma forma, o sindicato tem que prover esse deslocamento desses profissionais para que atendam o interior do estado. informe que está prevista a ocorrência de visitas ao interior pela assessoria de saúde do trabalhador do Sintrajuve. Destaque da Carol. Da própria proposta. Assim, ó, eu fiz questão de colocar essa proposta, claro que ela é totalmente complementada a nossa ideia de combate ao assédio moral, mas eu quero ressaltar a necessidade sem nenhum tipo de menospreza ao assédio moral, mas a necessidade também de fomentar a construção de ambientes saudáveis. Porque, às vezes, a gente vive numa situação de um ambiente aparentemente confortável, assim, onde não há, assim, um flagrante acesso assédio moral. Mesmo assim, eu acho que é importante o sindicato trabalhar em conjunto com a administração para que os pequenos grupos construam o seu ambiente, discutam o seu conceito de ambiente saudável. Eu falo isso porque a gente teve uma experiência muito positiva lá em Pelotas a esse respeito, inclusive que está gerando um certo ciúme de outras varas, porque a gente conseguiu dialogar com a chefia. Eu sei que a realidade não é de todos, assim, mas eu quero que isso seja destacado para que haja uma proposta não só da veiculação de materiais de assédio moral, mas também da veiculação de materiais com vistas à construção de um ambiente saudável. Como que as pessoas podem fazer isso? A quem elas devem recorrer? Com quem elas devem conversar? Só esse destaque. Certo. Só esclareço o plenário. A intervenção para destaque é para a alteração da proposta. Tá, gente? Mas tá bacana. Foi a defesa, então. Pessoal, então, consideramos aprovadas as propostas? Tá, ok. Tá, última do coletivo Viva Voz. Que o PPRA e o PCMSO contemplem estudos ergonômicos dos locais de trabalho que contemplem tanto as condições físicas quanto a organização do trabalho, os processos de trabalho e cargas máximas, a fim de produzir indicadores de limite de produtividade e dimensionamento de quadros adequados. Inclusive, foi apresentado na fala da Mara. Pergunto se tem contrariedade ou destaque. Aprovado. Proposta do coletivo Luta Sintra Jufe. Exigir das administrações a realização de ginástica laboral em todos os ramos do judiciário com a disponibilização de profissionais para coordenar a atividade dos locais de trabalho. Destaque ou contrariedade? Aprovado. Aqui tem algumas convergentes sobre pesquisa. Tem duas propostas sobre pesquisa de saúde. Do coletivo Luta Sintra Jufe. Realização de pesquisa qualitativa sobre os efeitos do processo eletrônico na saúde dos servidores, além de nova pesquisa quantitativa ampla de saúde, exigindo divulgação dos resultados pelas administrações, bem como a sua apreciação e consideração nos espaços administrativos dos tribunais, cobrando políticas de saúde para os servidores. Algum destaque ou contrariedade? Aprovado. E uma outra aqui, que, na verdade, complementar, mas que, me parece, já está até inserida. Realização de nova pesquisa com oficiais de justiça avaliadores federais, focando, ou tendo como ponto de comparação o antes e o depois da implantação do processo eletrônico em ambas justiças, federal e do trabalho, SMWeb e PJE, os dois sistemas. Na verdade, a intenção com a proposta recém-aprovada é também abordar esse tema. Então, destaque ou contrariedade? Esclarecimento. É uma realização de pesquisa sobre os oficiais de justiça avaliadores federais. O Cristiano tem pedido esclarecimento. Quer dizer, quer fazer um esclarecimento? É. Não, é que, na verdade, as pesquisas que já estão sendo planejadas, acho que o Fernando não sei se ainda está aqui, acho que já saiu, mas com a assessoria de saúde, tanto a realização de uma nova pesquisa quantitativa com questionário em todos os ramos do judiciário, quanto um formato um pouco diferente agora, ainda antes dessa pesquisa quantitativa, que seria num formato de formação de grupos focais para análise dos efeitos do processo eletrônico na saúde dos servidores, com grupos de diferentes períodos da implementação do PJE na Justiça do Trabalho, na Federal, que já tem ainda um período maior ainda, para fazer um grau de comparação. Tem locais da Justiça do Trabalho que estão com o PJE implementado há dois anos, a primeira foi a Sexta Vara de Caxias, que salvou o melhor juízo, outras que foram implementadas gradualmente, no Tribunal, no TRT, houve diferentes estágios da implementação, e unidades que ainda estão no cronograma para serem implementadas agora no próximo período. A ideia é abranger cada uma desses perfis com grupos focais. É um tipo de pesquisa um pouco diferente para poder... É, é a pesquisa qualitativa, que é como está na proposta. E, sem prejuízo, na verdade, a proposta aprovada prevê, inclusive, a pesquisa qualitativa num segundo momento. Quantitativa, quantitativa, num segundo momento. E, claro, que no momento da pesquisa dos efeitos do processo eletrônico, é importante que os oficiais de justiça sejam abrangidos também. A gente vai... A ideia, na verdade, é abrir, escolher algumas unidades, já está meio que definido isso, assim, com a assessoria de saúde, e aí entrar em contato com os servidores para que participem dos grupos focais. consideramos já contemplada dentro da proposta que foi apresentada. Ok. Então, eu vou fazer leitura aqui, porque o Miller, ele escreveu bastante aqui, já está aprovada a proposta, mas fazer leitura até em respeito ao colega que elaborou a proposta. Resolução. Os CNJ e os TRTs, no caso dos tribunais, precisam fazer cumprir a lei e observar que os 10 minutos de intervalo sejam rigorosamente garantidos, independente da vontade individual do servidor, sob pena de, num curto espaço de tempo, ocorrer o afastamento por problemas de lerdo arte e fadiga psicológica no trabalho, em uma jornada máxima diária de 6 horas. Se coaduna com tudo aquilo que foi aprovado. Destaque. contrariedade? Contrariedade. Bom. Tá. Então nós vamos reapreciar, porque, enfim, não tinha sido feita a leitura integral da proposta. Então, pode ser? Dois minutos? Para a gente poder encerrar logo os trabalhos. Bom, primeiro que os tribunais não são obrigados a cumprir as NRs, tá, gente? São esclarecimento, porque isso nos remete a uma luta anterior que a gente está fazendo com o CNJ e que todas as entidades têm que fazer. Isso é papel da gente lutar. que não é? Tem o subprograma de atenção integral à saúde do servidor que é do executivo lá de 2008, 2009 que veio regulamentando e que está puxando algumas coisas das NRs para o poder para o serviço público. Mas isso ainda não está regrado. Isso é uma luta que a gente tem que fazer. Então, não adianta só cobrar. A gente tem que pedir que efetive para nós o direito de aplicação das NRs. Em relação à questão das pausas é muito importante, gente. Eu, pelo menos, sou adepta da psicodinâmica do trabalho aqui na alinhada com o que o Álvaro colocou hoje de manhã. A gente precisa do envolvimento e da consciência das pessoas. A gente não faz as pessoas fazer pausa obrigada. Elas precisam considerar aquilo como um direito exercer porque precisa ser prazeroso. Se tu fizer pausa fazendo obrigado a fazer não vai resolver nada também, tá, Milha? É uma questão de convencimento, de garantia do direito, de espaço democrático, de espaço de trabalho que a pessoa se sinta livre pra fazer e, inclusive, daí, essas questões aí de ginástica laboral, isso entra tudo como coadjuvante pra ajudar a fazer essa pausa. Mas não pode ser só uma vez por dia, né? De 10 em 10 minutos tem que ser construído, gente. Isso é um processo longo, é um processo que a gente tem que ter um envolvimento no dia a dia, tem que estar na pauta da gente lá no local de trabalho. Então, a forma de implementação pra mim é muito importante porque isso vai dizer respeito ao resultado que a gente vai colher lá na frente. Assim, que nem EPI, tu obriga o cara a trabalhar com EPI que é horroroso, que é um sapato desconfortável, que é uma máscara horrorosa, entende, que sua, horrores, e nunca se preocupa, por exemplo, em fazer um EPI mais confortável pro trabalhador, que obriga o cara a ficar numa situação super desconfortável. Então, isso acaba facilitando a vida das empresas e não a nossa como trabalhador. a gente tem que ter só cuidado com isso. Ok? Tá, o pessoal, assim, ó, só quem pode intervir agora é o proponente. Não, não, é que assim, não, pessoal, a ordem dos trabalhos foi acordada antes com o plenário, só quero esclarecer o seguinte, o colega que apresentar a contrariedade, ele apresenta, se o proponente quiser manter a proposta, ele tem direito de apresentar a defesa da proposta e aí é colocada em votação. O Miller quer manter a proposta, é isso? Então, vai a votação, tá? Então, não há, não há possibilidade nesse momento de outras intervenções, ok? Tá, não é, não é, o servidor público não é abrangido pelas NRs, tá? Não tem, isso é necessário que se busque a regulamentação pelos tribunais ou por meio da, da, enfim, da via legislativa, tá? Tá, o Miller quer defender, então, vou dar o mesmo tempo aí para que o Miller defenda. Pessoal, logo que eu fiz essa proposição, eu sabia que você, polêmica a questão da obrigatoriedade. Se não for assim, não funciona. o que tem acontecido, o doutor mesmo falou, não foi? Que em 92, eles constituíram o grupo e a partir daí foi obrigado a se fazer o intervalo de 10 minutos e pararam os problemas de Ler e Dorte no Rio de Janeiro. Eu tenho oito anos como ditador, eu posso dizer, eu conheço vários colegas que inicialmente relutaram em fazer esse intervalo, depois passou a ser obrigatório rigidamente, eram 50 minutos no trabalho e 10 de intervalo. E aí sim, se começou a ter resultados. O doutor falou, foi isso que resolveu. O que está acontecendo, gente? Se não for obrigatório, as pessoas não vão fazer. Até porque uma questão dessa questão da produtividade, todo mundo está sendo cobrado por metas e tudo, mas o que tem que fazer é parar 10 minutos a cada hora de trabalhar. É simplesmente isso. Se não dá para todos da vara trabalhar, faz um rodízio. Alguns param uns 10 minutos iniciais da hora, outros uns 10 minutos finais da hora, mas tem que obrigar a parada dos 10 minutos dentro da hora. Tem que ser assim, não vai funcionar de outra forma. E se os tribunais não estão obrigados, pois bem, começa, vamos achar uma maneira de obrigar os tribunais. Isso é uma lei, gente, uma norma regulamentadora. Como é que um tribunal não cumpre uma lei? Que espécie de justiça é essa? Que nós cobramos dos outros e não cumprimos? É isso aí que o sindicato tem que efetivamente cobrar. Tem que cobrar a federação também nos tribunais e no CNJ. Eu vou ceder um minutinho para o colega. Apesar de ser uma lei seletista, não aplicável no secretário, eu acho que o tribunal pode regulamentar e obrigar a usar, a fazer as pausas. Porque o primeiro acúmulo de serviço a chefia vai vir para cima e a pressão do servidor vai dizer assim, acabou as pausas e vão botar em dia de serviço. Porque esse facultativo não funciona, tem que ser obrigatório as pausas, obrigar a fazer as pausas sobre culpa de responsabilidade do chefe, do diretor de secretaria que não está deixando fazer as pausas. Tá bom, pessoal? Ok, então pessoal, prepare os crachás em regime de votação. Vou reler a proposta para que fique bem claro para o plenário. Proposta que nós estamos votando, teve contrariedade por parte da Mara. O CNJ e os tribunais precisam fazer cumprir a lei, no caso, isso fica superado, e observar que os 10 minutos de intervalo a cada hora sejam rigorosamente garantidos independentemente da vontade individual do servidor. Sou pena de um curto espaço de tempo ocorrer afastamento do problema de largote, fadiga psicológica no trabalho, uma jornada máxima e aí também jornada máxima de 6 horas que já foi objeto de aprovação. Então, em regime de votação, a divergência esclarecendo ao plenário que é a questão de ser ou não independente da vontade do servidor do exercício do direito da pausa. Então, em regime de votação, aqueles que concordam com a íntegra da proposta onde se garanta que as pausas sejam independente da vontade do servidor, levantam o seu crachá. Ok, pode baixar. Contrários abstenções. Ok, com algumas abstenções, aprovada a íntegra da proposta. Última folha de proposta de resolução, Eduardo Dutra. Eu vou ler as propostas, pessoal, mas no entendimento da mesa, as propostas não têm relação com o tema do painel. Pessoal, eu peço que todos permaneçam para que a gente faça a votação final de todas as resoluções, tá? Logo em seguida vamos abrir para o nosso almoço. Vou ler as propostas, tá, pessoal? A princípio, a mesa entende que não guardam relação com o painel, por isso não seriam apreciadas. só um minutinho, vou terminar esse conhecimento e já abro para a questão de ordem que tem que ser apresentada à mesa. As propostas, a princípio, não guardam relação com o painel, por isso não seriam apreciadas. Questão de ordem do alô, pode se dirigir à mesa. A princípio, a princípio, a princípio, a princípio, a princípio, a princípio, o plano de luta e o políticas permanentes e as propostas discutem oportunamente. E aí, a gente garante a discussão. Enfim, nós temos teses, políticas permanentes e o plano de luta. Não vão ser apresentadas. Não vão ser apresentadas. E aí Tá, pessoal, é o seguinte, eu vou primeiro ler as propostas, já que os colegas entendam aqui a razão da polêmica, da divergência, tá? E depois apresento a questão de ordem que foi apresentada pelo Alain. As propostas. Buscar a valorização da qualificação individual oferecida ao judiciário. Nesse caso, essa proposta tem afinidade com o tema, tá? Pergunto se há destaque ou contrariedade. Não, é que no caso aqui a gente revendo, viu, que tem afinidade com o tema do painel. Pergunto se há destaque ou contrariedade. Aprovado. Tá? Agora sim, buscar a equiparação da remuneração das carreiras de nível superior à remuneração oferecida aos servidores do executivo e do legislativo. Proposta que nós entendemos que é de tema de plano de lutas. E, por fim, buscar a concessão de um adicional à remuneração dos servidores com formação de nível superior que disponibilizam e ou empregam sua formação nos seus afazeres profissionais. Também entendemos que seria afeta ao plano de lutas. Tá? Tem a ver com reconhecimento, mas a proposta, ela é eminentemente salarial, não é eminentemente de saúde e condições de trabalho. Tem uma preponderância da questão salarial que nós entendemos aqui na mesa, que é questão para plano de lutas. Inclusive, questão de plano de carreira, é verdade. O Eduardo quer recorrer ao plenário. Não, é que assim, a mesa tem uma decisão, tá? Tu pode recorrer ao plenário apresentando as razões do teu recurso ao plenário. Tá? Então, três minutos, vem. Não, o plano de lutas, ele tem um regramento específico que está no regimento interno. Tá? As propostas para o plano de lutas, elas teriam que ser apresentadas todas até as 19 horas do dia de ontem. Tá? Então, nesse caso, foi apresentado durante o painel. É o ponto da tarde. O plenário é soberano sobre esse tipo de questão. Tá? Tem acordo? Bom. Vai defender. Tá bom. Apresento a defesa, por favor. É, concordo. Eu acho que caminhar para a tarde é uma boa saída. Mas, a gente não pode deixar de falar de saúde e remuneração. Remuneração tem a ver com saúde, sim. Claro que tem. Ser reconhecido, ser valorizado, ter um bom salário, poder aplicar os recursos no teu lazer, na tua família. Enfim, isso acaba influenciando na tua saúde. Claro que talvez a má gestão dos recursos, o endividamento do colega que tem uma remuneração razoável, talvez seja um outro problema. Mas, é claro que uma boa remuneração tem a ver com a saúde, tem a ver com o reconhecimento. O colega receber um adicional por fornecer uma qualificação acima daquela para a qual ele foi admitido, tem a ver com a saúde. A pessoa se sente assim, pô, eu estudei, eu fiz uma pós-graduação, eu tenho até um doutorado e estou aqui numa carreira de nível médio. E a Justiça Federal, ou a Judiciária, enfim, para eu falar de todo Judiciário, está aproveitando esse recurso, essa minha formação e não me dá um centavo por isso. Eu acho que tem a ver com a saúde. Eu me sinto melhor sendo reconhecido. Que seja uma pequena coisa, que seja o 5% que não foi reconhecido para nós, isso vai me fazer sentir melhor, vai evitar outro problema, vai ser, eu vou ser enxergado com dinheiro. Porque é só assim que a Justiça nos atribui. Reconhecimento é outra coisa, seria interessante que a gente fosse reconhecido, mas não tem reconhecimento. É um tratamento de massa, não somos um número, eu sou uma matrícula para o Judiciário. E eu sou aquilo que eles veem lá nas estatísticas, que eu produzi tantas sentenças por dia, que eu produzi tantas minutas por dia. É isso que eu significo. Então, a remuneração, sim, ela ajuda a minha saúde. Um adicional, ele ajuda a minha saúde. Independente de ele ser mandado para o plano de lutas, acho que tem que ser mandado também para o plano de lutas à tarde, porque é importante. Obrigado. Ok, obrigado. Então, pessoal, o Eduardo recorreu ao plenário da decisão da mesa, que é de não apreciar por não haver afinidade com o tema do painel. A questão é se o seu plenário está esclarecido. Ok. Em regime de votação, aqueles que entendem, por aprovar, que se aprecie neste painel as propostas, levantem o seu crachá. Ok, pode baixar. Contrários. Abstenções. Ok. Rejeitado o recurso. Então, não ficam sendo apreciadas as propostas no painel de saúde e condições de trabalho. Pessoal, então, sobre o conjunto das resoluções que nós tomamos aqui. O plano de lutas, ele tem um regramento específico no regimento interno. Foi longamente debatido pelos colegas. Os colegas tiveram toda a oportunidade de debater o regimento. Foi aprovado pelo plenário, aliás, um plenário bem mais repleto aqui do que nós temos agora. Tem um recurso, estou apresentando, Mara, calma. Tem um recurso apresentado ao plenário pela Mara, de que, na verdade, uma proposta, né? De que o plenário analise essas questões no âmbito do plano de lutas. Mas o regimento interno aprovado pelo conjunto dos delegados diz que, artigo 13, parágrafo 2º, se eu não estou enganado, que as propostas de resolução para apreciação no painel de plano de lutas e políticas permanentes deveriam ser apresentadas à Secretaria do Congresso até às 19 horas de ontem. Pessoal, assim, um de cada vez, senão nós não vamos terminar o painel. Mas, assim, nós temos que... a mesa é obrigada a seguir o regimento, tá? Se no painel do plano de lutas houver uma proposta diferente do que foi apresentado, aí se decide no painel. Essa... o Cristiano tem uma proposta? Qual a proposta? Uma proposta simples. Na verdade, a gente debateu longamente um regimento que orienta todo o Congresso. Tem que ser seguido sob pena de, enfim, virar qualquer coisa. Se houver consenso, quando há consenso, aí eu acho que a gente pode. Se há consenso, não há. Se há divergência, respeite-se o regimento, obviamente. É bem óbvio. Enfim, é uma proposta. A questão de ordem do Alô vai no mesmo sentido da proposta da Mara. Pessoal, assim, ó, nós entendemos que esse debate, ele deve se dar no painel do plano de lutas. Pessoal, vamos fazer o seguinte, proposta da... Pessoal, pessoal, por favor, vou pedir que cesse a discussão, a mesa tem uma proposta a apresentar para os colegas. Pessoal, vamos manter o plenário composto, manter o respeito entre os colegas para que não haja nenhum problema. Estamos encaminhando o final do painel. É importante que a gente possa encerrar o painel com tranquilidade, até porque a gente está em cima da hora aí para o almoço, e poder retomar os trabalhos com tranquilidade. A proposta da mesa é que essa divergência entre apresentar, enfim, tem o regimento, o prazo do regimento, que a mesa aqui tem que cumprir, foi aprovado, e a proposta da mesa é de que esse dissenso sobre prazo para a apresentação do plano de luta seja apreciado no início do próximo painel, que é o último do Congresso, na retomada dos trabalhos após o almoço. Podemos encerrar o painel com a votação das propostas sistematizadas e depois partir para o almoço e no início do painel do plano de lutas retomar esse tema? Pode ser? Tá, então, pessoal, a maioria do plenário já opinou e nós vamos encaminhar no início do próximo painel. Nós temos que ter uma dinâmica aqui. Eu vou encaminhar, então, vou pedir que o plenário se recomponha para o regime de votação. O plenário é sempre soberano no Congresso. Pessoal, em regime de votação, as propostas que nós apresentamos durante o painel, foram já todas relatadas, destacadas, defendidas e aprovadas. A aqueles que concordam com as propostas de resolução do Congresso Estadual do Sintrajufe para o tema de saúde e condições de trabalho, levanta o seu crachá. Segura para a foto, pessoal, segura para a foto, para ficar bonito no Facebook depois. Ok, pode baixar, contrários. Foto dos contrários, por favor. Abstenções. Ok, então, aprovadas as resoluções em tema de saúde e condições de trabalho. Agradeço a todos. Informo que o almoço será no oitavo andar, como foi ontem. Dessa vez, sem necessidade de apresentação do ticket. Obrigado. E até a retomada dos trabalhos. Daqui a uma hora, pessoal, retomada dos trabalhos. Retomada dos trabalhos.